Agora o TJ vai chorar Controle é fácil né pô Quem foi que me matou velho Aí alguém se inscreveu no canal Caraca eu tomei um tiro aqui no meio do mato que eu nem vi de onde fi Ai dammit Tem dois bichos aqui ó Olha o bicho Zeca Olha o bicho Zeca ali ó O bicho Zeca não morre E esse bicho ai não morre viado Olha o bicho Zeca Ai cara eu não vi Toma uma oreca Tinha um cara ai pô O Brasil fuzilou você na tora Rapaz essa bichinha joga pra caramba até mano Ah quem foi que me matou o TG velho Nasceu atrás de mim esse lixo Matei a meduda matei a meduda Pronto matei a meduda Eita Eita caí velho Cai do barranco Pô tem nego de minigunk Que isso velho Oxi Olha o moreca spawnando na minha frente velho Eu to muito na gotinha velho Isso aqui vai me matar Nossa Nossa Vambora 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 Matei é a melhor do jogo Ah moreca lixo Nossa tem por trás também velho Tem por tudo quanto é lado aqui ó Nossa não morreu o TJ Não não e olha que o Duke tava me atirando nada puta que pariu hein Tem melhor do jogo de novo Eu sei de você também Ah sai velho Uma hora que o TJ tá esfando as minhas costas Sacanagem isso Ah TJ Sacanagem isso hein Excelente O TJ ele tira a mira pra poder mirar na cabeça de novo Tira que o Duke não morreu Ah cara O TJ tá com um boi hein Que a vara moreca Não te matei Não te matei Nossa tem pra tudo tem gente pra tudo quanto é lado e eu to esquecendo de tirar Trump Ai Pra a 오케이 Vambora 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 Que eu queria roubar era uma BCI ok mano Que lixa Ah não biche porque que entro no carro ali Era para entrar em cima do carro mano Eita Ah Moreca como assim Tava recarregando paper Aaaaaaaaiiii Olha aí ai Olha pra frente, pra trás de trás também Mano, já saiu só de um container Estáslow do vagão Olha aqui também Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ryo de tiro é muito tiro, galera Não vou aguentar Nossa menos Mentira, mentira Tá aí pra barranca Da onde eu touei Eu vou caí com barranca do outro Onde é que tu tava, Zeca? Eu tava aqui no catavento. Eu tava aqui no catavento. Você cabeçou a minha bala ali. Não, você cabeçou a minha bala não, você me matou o tapetão caiu. Ai, mentira, 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 porque eu fui no Rafa aqui. Eu já sei como é que eu vou fazer pra eu ganhar isso junto aqui. Eu já tava do seu lado, eu não me senti rápido, eu não me tiro. Nossa, velho, eu só tomo nas costas aí, Tej. Ele me abateu você. Como que você não consegue? Ai, você tá pra... Olha o Zeca ali. Ah, velho, acabou minha bala, Tej. Ai, mano, o mapa da hora, mano, você tá ficando doido. Caraca, uma oreca sumiu no mapa, velho. Consegui pegar uma oreca. Eita, 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 despawn na hora que é atrás de mim. As pessoas ficam dando os tiros, mano. Ah, você é duque, tomou uma balinha. Nossa, não morreu, não. Aqui do Brasil, pensei que eu não ia morrer, não. Ixi, peraí, 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 que tomo errado aqui. Bicho do céu, bicho do céu, o controle é muito mais fácil. Ai! Meu Deus do céu mesmo, meu Deus do céu. Nossa, eu tomei nas costas. Nossa, velho. Cara, não tem como, mano. Oxi! O Rafa, ele tá de sniper, velho. Caraca, mano. Cara, começa a cooperar, mano. Desistir em matar o Ted Johnson, ele tava muito atrás. O cara tá de sniper, velho. Ei, TG, você tá fazendo isso aqui? Eu, tipo, um bocado de granada, eu vou te matar, você vai atirar essas tranquilas daí. Mano, acho que é pior, a maior raiva que eu tenho. Nossa, velho. Ah, TG do otário. TG começou aí, ó. TG começou aí, ó, na aplicação. Mano, esse Pedro pira, velho. Ah, não, TG. Pegou tiro, não, TG? Peguei, peguei. Metade da vida. Vou pegar, hein. Nossa, eu tô tomando tiro. Vai, vai, desce. Mano, é das costas, mano. Tô descendo, mas é das costas. Eu tô com um pinguinho de vida, mano. Quem é esse aqui que tá atrás do container aqui? Ah, moleque, tem 38. Me ajuda aí, pô. Te ajudo. Vai mais cedo. Puxa, o cara... Ai, o Duque passou por cima de mim, o TJ, hein. Ele roubou, eu tô aqui, mano. Ele tá confiando muito, velho. Mano do céu, mano. Essa Medu do Brasil, ela atira muito, velho. Mano do céu. Mano do céu. Ficou muito, velho. Ficou muito, velho. Ué, como que não morreu esse aqui? Agora morreu, TJ. Caraca, como que não morreu aquele de baixo ali, mano? Foi muito tiro. Foi muito tiro que eu dei nele, mano. Abaixa muito tiro. Meu Deus do céu. Ah, não. Ó o Duque de RPG. Ah, mano. Tá, salva a bala. Toma a bala. Aí. Aí. Nossa, velho. Os caras já nascem do meu lado me atirando, bicho. Caramba, velho. Caramba, velho. Aqui é onde eu spawno. Aqui é onde eu spawno. Ah, mano. Que mentira, velho. Eu dei uma cotovelada nele primeiro. Mas eu dei nele primeiro, pô. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Desculpa tiro. Vai, vai, vai. Cadê o outro? Porra. Mano, esse mapa é muito pequeno pra tentar a gente assim. Ah, Zeca. Tu me viu porra, Zeca. Rapida minha mãe. Não, tem alguém de granadeira aqui. Eu vi pela, por atrás do trilho do Trank. Nossa, olha lá, velho. Eu mato e tomo nas costas, mano. Porra é, claro. Tem outro jeito, mano. Aqui nesse mapa, mano. Olha, olha, olha. Não, toma. Ai. Tá de controle daqui, ó. Agora toca. Porra, claro. Oxi. A Meduda tá com o Sniper. Oxi. Caraca, moleque. Pô, ela tá muito cabreira, velho. Ih, tô caí. Aí não dá. Tá acessão? Ah, TJ. Mas não, não. Cai aqui no barranco. Caraca, velho. Eu nasci atrás e na frente do TJ, velho. Droga mesmo. Toma, mano. Olha o Mestre. Não quero acessar, TJ? Não, pô. Essa aqui é a Meduda? Cai no barranco, TJ. Olha pra trás, TJ. Tô atrás do TJ. Tô atrás do TJ. Ih, bicho. Tá correndo. Não consigo matar. Morre. 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 Tô atrás. Tô atrás. Tô atrás. Nossa, velho. Os caras tão bombardeando, velho. Ah, eu ia pegar aqui. Os caras tão bombardeando, velho. Pô, velho. Vale RPG, não. Ah, Zeca. Não fui eu. Ah, tá. Acho que eu ia me explodindo. Ah. Nossa. Matei, morri. Ah. Ai, morri. Ai, 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 ai. Toma. O que eu tô tomando, viado? Sai, TJ. Sai, TJ. Ai, ai. Véi. Como que eu já que eu morro, velho? Caraca, mano. Que cara me matou, velho. Que lixo. Como que eu morro, velho? Eu só dou assistência aí. Olha lá. Passou de mim o game para ele dois. Ah, uma auréica tá de controle é fácil. Ah, é, 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 é. Ah, essa Meduda baciu, velho, é, 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 é. muito 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 vai comer tj toma vai comer vambora vambora olha aqui olha aqui toma meu deus vai tomar tj caraca que mentira para velho eu dei a coronhada nele a tg carai mano ele ta só a capinha do batman se não tiver só a capinha do batman ta só o rafa ta de sniper pegue ele ai mano tg tava atrás de mim viado que mentira cadê os caras aqui cadê os caras aqui ó meduta que raiva meduta fora de sara ja olha o tj sem vamo vo внимание me muito vamo Mano, ó, não sei como é que ela não tá ali, mano. Fugueira, ia, ia, olha a fuguera, ia, ia, ia. Toma! Ah, Zeca, ajuda aí, mano. Ajuda aí. A gente que já tá morta. Ajuda aí, Zequinha, boa, Zequinha. Boa, e pronto, não fortalece o bonde aí, né? Olha o Duke. Aureca já tomou uma distância do caralho, ó. Fortalece aí, Zequinha, Zequinha, Zequinha não biou a doa aí. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Ah, que eu vou ver a mala, velho. Vamo pra onde tem mais, vamo pra onde tem mais. Nossa, velho, esse Léo, ele rolou na hora que eu rolei. Que eu, cara, me deu uma picada na cara, mano. Nossa, eu matei o Duke ainda. Nossa, eu fiquei em segundo, velho. Rapaz, essa medula, acho que ela ficou em segundo, tá? Porque eu fiquei em terceiro. Eu fiquei em segundo. Eu fiquei em segundo, caraca. Valeu, galera, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Passa na descrição. Tem um Instagram e-mail aí. Se inscreve lá no Instagram. Me segue lá no Instagram pra fortalecer, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço. Valeu. Falou. Fui. Ué? Eu fiquei em terceiro, mas eu matei mais do que o Zeca. Eu fiquei em segundo pra mim. Pra mim eu fiquei em terceiro, mas olha lá, eu matei mais do que o Zeca.